Fala, galera! Tudo beleza com vocês? Aqui é Matheus Soriano. Se você curte jogos e coleções, se inscreva no canal. Não esqueça do like, não esqueça de compartilhar com os amigos e bora pro vídeo de hoje. Hoje, galera, tô trazendo uma novidade aí para o canal, tá? A pedido de muitos inscritos. O Nuflip. Sim, e o vídeo de hoje, galera, trata-se de como jogar o Nuflip. Por que que eu tô explicando hoje, galera, o vídeo? Trata-se de algumas cartas especiais, tá? Ou cartas com novas regras, beleza? Eu vou explicar uma por uma, beleza? E aí, vocês vão ver. Não vai ser uma simulação de jogo, como eu costumo fazer. E sim explicando carta por carta, regra por regra, beleza? Então, sem enrolação, galera, vamos começar com isso aqui. Bom, primeiro, galera, o primeiro aqui, como todos já conhecem, né, é o Coringa. O Coringa, galera, basicamente, todo mundo já sabe, ele não vai mudar a regra aqui no Nuflip, tá? O Coringa pode ser descartado a qualquer momento, beleza? E ele vai fazer com que a cor, né, do jogo mude. Então, o jogador, jogar essa carta, ele vai poder escolher vermelho, azul, amarelo ou verde, certo? E é a única carta, galera, a Coringa, que pode ser descartada. Independentemente se você tiver uma combinação ou não. Por exemplo, o que eu quero dizer é o seguinte. Vamos supor, galera, que aqui na mesa, aqui na coelha de descarte, tenha um 7 azul. E vamos supor, galera, que na sua mão estejam essas cartas aqui, tá? Incluindo o Coringa. Aqui tem combinação pra jogar? Tem. É o 4 azul, beleza? Tem como você jogar. Então, o Coringa, mesmo que você tenha uma carta de combinação pra jogar, você não tem problema. Você pode jogar o Coringa, tá? Independentemente disso. E aí você pode escolher a próxima cor, vamos supor. No caso aqui, o jogador escolheu o vermelho, beleza? E aí continua. Outras cartas, isso aqui não poderá ser feito. Eu já vou explicar pra vocês mais à frente, beleza? Vamos pra próxima aqui, galera. A próxima seria o mais um. Comprar mais um, beleza? Essa carta aqui, galera, como já diz aqui na descrição, ela faz com que o próximo jogador compre mais uma carta, beleza? Então, toda vez que você jogar essa carta, lembrando, você só vai poder jogar se tiver uma combinação. Então, vai ter que ser da mesma cor. No caso aqui, teria que ser azul, como ela. Ou se tiver uma outra carta do mesmo valor, do mesmo símbolo. Vamos supor que tenha o mais um, já aqui na pilha de descarte. Aí sim, você vai poder utilizar essa carta, beleza, galera? Somente assim, combinação da mesma cor ou combinação do mesmo símbolo, beleza, galera? Então, você só pode combinar a carta se for assim, beleza, galera? Então, essa carta aqui, nada mais é, faz com que o próximo jogador compre mais uma carta, beleza? Essa é a função que não tem no Uno tradicional. Vamos lá pra próxima função. A próxima função, galera, é essa carta aqui. Sim, muitos vão achar estranho, tá? Mas essa carta, galera, é chamada de carta flip. Ela é que dá o nome para o jogo de Uno flip. O que ela faz, basicamente, galera? Essa carta aqui, ela faz com que você vire o monte aqui de compras. Então, vamos supor, galera. Lembrando também, assim como nas outras, você só vai poder jogar se for o mesmo símbolo ou a mesma cor. No caso aqui, vermelho. Como era vermelho e a pilha de descarte, você pode utilizar essa carta, beleza? Mas vamos lá. Você utilizou, o que ela vai fazer? É o seguinte, galera. Como o monte está assim, quem jogar essa carta, o monte vai mudar e vai ficar assim, beleza? Então, você meio que muda o monte. Não só o monte, como as cartas na mão de cada jogador. Então, vamos lá, galera. Vamos supor aqui, o jogador tem três, esse aqui também tem três e aquele também tem três. Bom, a pessoa que jogar essa carta, além de mudar o monte, que ele estava assim, vai passar a ficar assim, beleza? Vai mudar o lado. Então, aqui nós temos o lado claro, beleza? E temos o lado escuro, assim como diz o manual do jogo. Então, vocês vão ter que mudar o monte de compras e vão mudar também as mãos de cada jogador. Então, por exemplo, como estava assim, esse jogador vai passar, vai virar as cartas assim. Somente essas cartas vão ser válidas. O outro jogador vai fazer o mesmo critério. Vai mudar as cartas assim, beleza? Esse próximo aqui também vai mudar as cartas assim. E aí, galera, o próximo jogador vai ter que ser sempre, vai ter que mudar assim. E aí, o que vai acontecer, gente? Vocês vão ter que ir sempre acompanhando, como eu disse, a cor, beleza? E, no caso, o valor, ou então o símbolo que estiver aqui. Certo, galerita? Uma observação, galera, jogando essa carta virar, no caso, a carta flip, é o seguinte. Se o jogador que jogou essa carta virar aqui o monte e for uma carta de ação, uma carta de ação, no caso, seria essa. Ou então essa daqui, beleza? Ou essa daqui. Se for uma carta de ação, o jogador pode ignorar. Mas, se for um coringa, galera, se for por acaso virar e for um coringa, assim, aí, esse jogador que jogou essa carta aqui, ele vai escolher a cor do próximo, a cor do jogo, beleza? Então, o próximo jogador, ele vai escolher, vamos supor, laranja, azul, rosa, roxo, beleza? Então, quem jogar essa carta aqui, se virar o monte e tiver a carta coringa, ele é que vai escolher a cor da próxima jogada. Certo, galerita? Então, essa é, no caso, a função da carta virar. Ou carta flip, beleza? Então, essa aqui é mais uma aí citada. O próximo, galera, é o coringa mais dois. A carta coringa, galera, comprar mais dois, é como o que está escrito aqui, como fala, né? Então, você vai jogar essa carta, você vai escolher qual é a cor da próxima jogada e o próximo jogador vai ter que comprar duas cartas, beleza? Porém, galera, há um detalhe nessa carta aqui, que muita gente acaba, assim, passando despercebido, beleza? É o seguinte, galera, você, no caso, né, a pessoa que jogou só vai poder jogar essa carta aqui se não tiver mais nenhuma combinação com a carta da mesa. Então, por exemplo, galera, vamos pegar aqui um exemplo aqui, para entender melhor, vamos ver aqui, vamos pegar essas duas cartas. Vamos supor, galera, que o jogador que jogou essa carta, vamos supor que na mão dele tenha duas cartas de oito verde, mais um azul e um coringa. Bom, ele jogou essa carta aqui, certo? No caso aqui, ele teria, sim, uma combinação. Pode jogar o mais um, beleza? Ou mesmo o coringa. Mas, por exemplo, se for nesse caso aqui, ele vai poder jogar essa carta tranquilamente, tá? Porque se for combinação de número, não tem problema. Agora, galera, vamos supor que esse jogador tivesse um mais um, também vermelho. Ou então, uma outra carta aqui, vermelho. Vamos supor que ele tivesse um oito, vermelho, beleza? Bom, a cor aqui combina, certo? Se o jogador tiver assim em mãos e jogar o mais dois, esse jogador aqui pode ser punido. Por quê, galera? Porque você só vai poder jogar o mais dois se não tiver a combinação de cor. Como aqui tem vermelho e vermelho, ele poderia jogar essa. Então, se ele jogar essa daqui, tendo combinação de cor, ele vai ser punido, beleza? E aí, o que vai acontecer, galera? O próximo jogador pode desconfiar. Então, vamos supor, ele jogou essa carta, o outro jogador vai rebater e vai falar assim. Ah, eu desconfio que você tenha a combinação aqui pra essa outra carta. Esse jogador vai ter que mostrar as cartas pra todo mundo. Se ele realmente tiver uma combinação de cor, que é nesse caso aqui, esse jogador aqui, no caso, ele vai comprar duas cartas, beleza, galera? Ele vai ter que comprar as duas cartas, e não o próximo jogador. Então, como eu disse, esse jogador vai ter que comprar duas cartas, tá? Mais duas cartas adicionais. Então, ele vai comprar do monte duas cartas, que vai corresponder ao mais dois, e mais duas cartas adicionais, beleza? Que vai ser como se fosse uma... Como tivesse feito uma infração, beleza? E aí, galera, no caso, ele vai ter que... Ele vai pagar com essas consequências, beleza, galera? Então, o mais dois tem isso. Pra você jogar, você não pode ter nenhuma combinação de cor com a pilha de descarte, beleza, galera? É uma observação aí que passa muito despercebido, certo? Bom, vamos pra próxima, galera. A próxima nada mais é do que essa carta aqui, que eu achei bem interessante, beleza? O nome dessa carta, galera, chama-se Carta Pular Todos, beleza? Porque é o seguinte, toda vez que alguém jogar essa carta, aí sim, pra jogar vai ter que ser um lado escuro, beleza? Já não vai ser aqui. Vai ser o outro lado aqui. Então, pra jogar, tem que combinar o mesmo símbolo ou a mesma cor. Aqui dá pra jogar, ó. Laranja, laranja. Tem como o jogador jogar. Se ele jogar essa carta aqui, ele basicamente vai jogar novamente. Ele vai ter que bloquear todos os jogadores. Mesmo que tenham 10 jogadores aqui, ele vai bloquear todos os jogadores e vai poder jogar de novo. Então, vamos supor que ele tenha aqui um 5 da mesma cor e aí ele joga de novo. Beleza, galera? Então, essa carta aqui faz com que você pule toda vez de todos os jogadores e jogue novamente. Eu achei bem interessante a função dessa carta. A próxima carta, galera, nada mais é do que o mais 5. Essa aqui vai ser a mais temida, tá? Ela ultrapassa aquela carta de mais 4. Então, essa carta aqui, como já diz, beleza? O próximo jogador vai ter que comprar 5 cartas. Lembrando, ela só vai poder ser utilizada se houver uma outra carta mais 5. Se tiver um 5, ela não vai poder ser jogada, tá? Vai ter que ser mais 5. Ou se for da mesma cor. No caso aqui, é um roxo. Então, se tivesse uma carta roxa aqui, esse jogador poderia jogar essa carta sem problema, tá? E aí, o próximo jogador compraria 5 cartas. E é o pesadelo aí de todo jogador, beleza? Bom, a carta 1, o pessoal já sabe, né? Que é o Coringa. Isso aqui, basicamente, não vai mudar. Vai ser o mesmo valor que... Como se fosse jogar com a outra carta, tá? Você simplesmente vai mudar a cor do jogo. Beleza? Essa aqui, ó. Essa aqui não muda. A próxima carta, galera, é uma carta também interessante, tá? Essa carta aqui é a carta virar, beleza? Eu já tinha explicado, né, pra vocês, basicamente, o que ela vai fazer, né? Ela vai mudar, vai fazer com que você mude aqui o monte, beleza? Então, ela tem do lado claro, tem o lado escuro. Quem jogar essa carta aqui vai fazer com que a carta do monte vire, tá? Toda vez que eu jogar, a carta do monte vai virar. E as cartas na mão dos jogadores também vão ter que ser viradas. Como eu já expliquei pra vocês no início desse vídeo. É porque essa carta, ela tem tanto do lado escuro, como do lado claro, beleza? Deixa eu ver se eu encontro aqui rapidinho, galera. Pra mostrar pra vocês, porque eu já te mostrei, inclusive, no início, né? No início desse vídeo. E é uma carta nova aí pro jogo de Uno, beleza? É a carta virar, que faz com que você... Aqui, ó. Ela aqui. Então, ela tem o lado claro e tem o lado escuro. Ambos têm o mesmo objetivo. Mudar tanto a posição das cartas da mão, como da pilha de descarte ou da pilha de compra. Beleza? Tem que mudar todas essas. Sempre virando. Certo, galerita? E pra finalizar, galera, nós temos a última carta. Temos essa carta aqui, beleza, galera? Essa carta, o nome dela é Carta Coringa Comprar Cor. Sim, galera. Por que comprar cor? Quem jogar essa carta aqui, beleza, vai fazer com que o próximo jogador compre a cor que você escolheu. Então, vamos supor, galera. Vamos supor que você, no caso, jogou essa carta, tá? E aí você escolheu, no caso, o rosa. O próximo jogador vai ter que comprar todas as cartas, assim, não importa quanta for. Ele vai ter que comprar várias cartas aqui até encontrar a cor que você escolheu, beleza? Vamos supor, ele comprou, comprou, comprou. Chegou o rosa, ele vai ter que jogar o rosa. Então, vai sempre escolher a carta que você escolheu, beleza, galera? Então, é isso o vídeo. Muito obrigado, galera. Até o próximo vídeo.